Batatinho, seguinte, ai, a gente precisa encontrar logo uma casa pra gente, porque, na moral, eu não tô aguentando mais dormir em árvores Assim, eu tô, tô assim, todo sujo, minha roupa tá toda suja aqui e tá complicado, entendeu? Batatinho, olha A gente não tá conseguindo mais encontrar comida direito, então eu preciso encontrar alguém que adote a gente aqui, entendeu? Então, Batatinho, me siga, vamos encontrar aqui alguém que possa fazer isso com a gente aqui, que ia ser muito legal E olha quanta cenoura, Batatinho, só que a gente não pode roubar, né, Batatinho, pelo amor de Deus, né, porque roubar a coisa dos outros é errado Ó, tem um village aqui, que ele parece ser bem legal aqui, ó, e aí, seu village, quer adotar a gente, parceirão? É, acho que não, ele não... O que é isso, velho? Tem um cara ali! Ai, ai... O que é isso? Se esconde, Batatinho, se esconde Eu não acho ninguém, meu, mas faz um tempão que eu tô andando de carro aqui e não acho ninguém pra participar do jogo Que jogo, será? Ô, 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 senhor, você quer participar de um jogo aí pra você ganhar um dinheiro aí? É, é um bilhão, cara, não! Não, o que é isso? Eu vou entrar nesse carro aqui agora, peraí, peraí, peraí Entrei pro carro aqui É isso, novo, Batatinho Vai seguindo aí, Batatinho, vai seguindo aí, filho, vai seguindo Eu tô com ele aqui, já Espero que... Esse cara aqui não... Meu Deus do céu, tá, vamos se esconder aqui, gente Vou voltar pra casa Vamos se esconder, porque é o seguinte, eu acho que esse cara aqui, ele vai... É, alguns jogos, sei lá, é, banco imobiliário É, jogo da vida Nossa, agora a gente vai ficar bilionário aqui agora com esse joguinho, certeza Mas esse cara aqui é meio estranho, né? Será que esse cara aqui ele tá falando a verdade mesmo? Sei lá, né? Batatinho, toma cuidado aí, velho Toma cuidado aí, toma cuidado, pelo amor de Deus Que esse cara aqui, ele pode ser perigoso, a gente também não sabe também, né? Mas, bem, preocupar não que qualquer coisa o Batatinho tá aqui pra me proteger Pra quem não sabe, Batatinho, parceirão Ele era ex-lutador de Kung Fu Panda Kung Fu Panda, ele é muito forte Aqui, aqui, o cara chegou até aqui, o cara chegou até aqui Boa, 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 boa Tá bom, tá bom, tá bom Tá legal Gente, a cara dele Deixa eu ver aqui, ó Calma aí, calma aí, vamos dar uma olhadinha aqui, ó Será que é o jogo, será? Calma aí O que ele tá fazendo? O que é isso? Quanto dinheiro, pelo amor de Deus Ei, moço, 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 moço Ai! Cara, tu para com isso É, 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 é Me diz uma coisa aqui, como é que é esse negócio do jogo aí? Como é que é? Eu quero participar desse negócio aí do jogo aí Como assim? Você ouviu? É, eu ouvi, eu vi você falando com o Clebinho lá da vila Tô ligado Não, 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 não Mas você não pode participar, você é só uma criança Cadê seus pais? Então, é, porque na verdade Eu e o Batatinho, a gente tá perdido aqui A gente não tem pais aqui Sabe? Aconteceu alguns acidentes aí E a gente acabou ficando, ficando órfãos aqui, entendeu? Ah, sim É, não tem ninguém pra cuidar da gente Então assim, o dinheiro ia ser muito útil, sabe? Ia ser muito bom Isso é legal É, não Ai, meu Deus do céu Tá, então Então por que você não cuida da gente, então? Eu vi que você é muito rico Tem muito dinheiro aqui, ó Olha, você é muito legal Isso aqui, ó Sai, 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 sai Perdão, 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 perdão Tudo bem, desculpa, desculpa Perdão, perdão Tá, tá E aí? Eu posso até cuidar de você Mas só com uma condição Você vai ter que passar pelos jogos Que jogos? Ah, aquele lá que você falou do cara lá O banco imobiliário Como é que é a brincadeira aqui? É banco imobiliário, detetive Eu sei jogar todos Uno, uno, eu sei Uno, eu sou muito bom Sou perfeito Ai, perdão, 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 rapaz Perdão, perdão Ô, rapaz Batatinho, ele é minha Você deveria ter mais Como é que eu posso dizer Medo dos jogos Tá, tá Tá legal Tá legal O que que é? Deve ser truco, certeza, Batatinho Ah, vai Pode falar, pode falar Que truco o que, rapaz? Ah, tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá, o que que é? Fala pra mim, então O que que é? É os jogos que vão valer a sua vida Tá, legal Qual que é o nome do jogo que vale a vida? Ah, jogo da vida! Ah, falei pra você já, jogo da vida Você é bom, amor Esse moleque é burro Não, eu quero dizer que o jogo vai ser difícil, entendeu? Tá, legal Chama o jogo difícil, então Entendi, entendi, tá Então, é Moleque, eu vou te dar uma surra, hein Tá, qual que é o nome do jogo, então? Fala pra mim, como é que é? Ah, Round 6 Round 6 Tá, tá, tá legal Tá bacana aqui, então É... Tá, e como é que é? O que que tem esses jogos? Eu vou ter que passar pra que, exatamente, desses jogos? Digamos que vão ser algumas fases Ah E no final, você vai passar E se você passar, no caso Eu tenho até uma dúvida sobre isso Você vai... Eu vou adotar você Você vai me adotar se eu passar nos jogos? É isso Calma aí, deixa eu pensar um pouquinho só Pera só um segundinho, Batatinho, vem comigo Então, olha só Batatinho, pensa comigo aqui, ó O cara, ele é, assim, bilionário, né? Porque ele tem um bilhão pra dar pras pessoas, sacou? E no caso, ele, assim, né? Ele tem muito dinheiro Ou seja, ia ser muito legal Se a gente, assim, fosse adotado por eles E esses jogos aí Deve ser uns joguinhos aí Que, assim, ah, sei lá É... Não é banco imobiliário nem jogo da vida Deve ser, não sei É... 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 Bete Não sei, esconde-esconde Alguns jogos desse tipo, entendeu? Batatinho Então, tá tranquilo Então, vamos conseguir esse dinheiro A gente vai ficar rico E, quem sabe, ele é um cara da hora No final das contas, né? Então, a gente vai ser É... Cuidado por ele Que que é isso aí? Nossa, mano É de brinquedos? Não sei, como é que é Nerf Ai! O que? Desculpa Perdão, perdão, perdão Tá, perdão, perdão Que que foi, moço? Não preciso ficar estressado, não O que que é isso? Moço? Batatinho Ele não tá... Ele tá quietinho, Batatinho Qual que é? Qual que é dele aqui? Ai! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom O que que você tá... Tá, tá, tá legal Batatinho, você tá ouvindo o que ele tá falando? Batatinho Não tô ouvindo o que ele tá falando, não Tá, tá, tá bacana, então Então, moço Como é que é essa parada aí Dos jogos aí, então Eu aceito, assim Já que você é um cara muito rico Eu tô um pouco aqui pensando Você tá falando sozinho? Não Você não tá vendo o Batatinho aqui, não? Oxi É o Batatinho aqui, ó Batatinho, você não tá vendo ele, não? É... Ele se parece com uma batata Tá vestindo um short vermelho e um tênis branco? É claro, é É o Batatinho, é Não pode ser outra pessoa aqui Ele é famoso Ele é... Ele faz TikTok Faz YouTube Então tá bom, então Tá legal Tá, como é que é os jogos? Me fala, então Sobre os jogos aí, moço Do... Do Round 6 aí Eu vou dar uma dica pra você Cada jogo vai ser mais desafiador que o outro Ah Então Você realmente quer participar? É a última chance É claro que eu quero Eu vou poder ganhar dinheiro aqui E ser o afilhado aqui Então tá perfeito pra mim Que isso Tá, então me segue aqui, moleque Que isso aqui Mas, calma aí Moço, por que tem um esqueleto aqui na sua casa aqui? Por que tem uns... Ah, dá pra treinar aqui Opa! Calma aí Calma, moço Calmou, calmou, fio Calmou, calmou Batatinho, vai pegando dinheiro ali Vamos lá, vamos lá Que isso? Vai lá pro ponto... Lá pra ponta da sala E aí eu vou te explicar aqui Como vai funcionar esse jogo Tá, legal Tá, tá Bom, o que que tem? O que que tem que a gente vai jogar aqui? Hã? Ó Você vai ter que passar Por aquela boneca Aquela boneca ali? Você só pode se mover Quando eu parar de falar Ela é muito pequena, hein? Como assim? Eu achei que ia ser uma boneca grande É que acabou a verba Para, para, para Ah, tá, tá Tá bom, tá bom Tá bom, perdão, perdão Vai Tá, e se eu se mover O que acontece? Só pra eu saber Digamos que você vai pra um lugar melhor Tá, legal Tá bacana Vai, vamos lá então Vamos lá então Quero ver Vai Só, só Tô preparado, tô preparado Tô preparado aqui Vai Você tem que passar pela madeira, hein? Tá, eu vou passar, vou passar Preocupa não, preocupa não Vai Ufa É pra ficar parada agora? Como é que é? Ai meu Deus do céu É né, moleque burro Para, para, para É você Calma aí A boneca parece que é a sua voz falando Como é que é? Não, não, não Não é nada disso não Minha voz é mais diferente assim Ah, tá, entendi Vai, vai Tá, e aí Ok, ok, ok Tá legal Ela parou de cantar Você sabe que você pode se mover, né? Ah, tá, é verdade Tá movendo Adeus É nóis aí Ô, eu já passei Olha, foi por pouco, hein, moleque Que isso, tá É lento, hein Perdão, perdão, perdão Não, esse joguinho foi muito fácil Vou pegar meu dinheiro já Obrigadão aqui, papis Vamos lá aqui agora O que foi? Para com isso Sai, 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 sai Que o meu dinheiro é meu Ué Ó, você passou por uma fase São duas Faltam duas ainda Tá, ok, ok, ok Tá, tá O que eu tenho que fazer agora aqui? Como é que é? A brincadeira aqui O que? Tá A brincadeira é a dos balões Espera aí que eu vou até pegar aqui pra você Balão? Balão Tipo, balão de jogar balão no outro? É, quase isso Ah, nossa, é incrível Pô, eu quero jogar assim Eu quero jogar assim Adoro jogar guerra de balão aqui de água Nossa, adoro Dá pra mim Você tá achando que é fácil? É, eu adoro Batatinha, isso aqui é lava? É impressão minha, Batatinha Calma aí A gente vai brincar de guerra de balão com lava? Exatamente Batatinha, não tá me parecendo muito seguro essa brincadeira não, Batatinha Não sei não Tá, ok, ok, ok Tá bom, vai Vamos lá Eu aceito jogar o joguinho aqui Não se preocupa Eu sou muito defensivo E Batatinha, não me preocupa não Que eu dei spawn point aqui Então tá tudo certo Vem comigo aqui, ó Vamo lá então Como é que é? A gente tem que fazer uma guerra aqui entre você? Hã? Tá É, mais ou menos isso Tá, e como é que eu sei que eu ganhei de você, na verdade? Como é que eu vou saber disso? É... Eu vou morrer, né? Ah Tá, tô... Ai! Ai, droga, 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 droga Tá bom, tá bom, tá bom Tá valendo já? Ai, meu Deus Tá valendo, tá valendo Por sorte o Batatinha aquele mortífero Ai, meu Deus do céu Calma, calma, calma Ai, a gente tem que acertar ele, gente Vai acertar ele Calma, calma, calma Ai, ai, ai Ai, tem na lava Ai, cai na água Opa, nada, 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 não Nada, não, nada, não Toma, 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 toma aqui Toma Milhares metradoras de balão aqui Toma, moço Toma aqui Já era pra tudo Ô, seu moleque Você vai queimar a vila Ai, perdão, perdão, perdão Não sabia, não sabia, você Você não falou pra mim que não podia queimar a vila? Calma aí, ó Ai, 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 meu Deus Isso é óbvio, né? Ai, ai, ai Eu não sabia, não sabia Toma, toma, toma aqui Toma aqui Ah, molecote, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar Ah, não, não, quase, quase Que coisa Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus Ai Eu vou pegar você, hein, amor Ai, calma, calma, calma Ai, calma, calma Toma, toma, filhão Toma Pior que eu tenho só 10 agora aqui Você é muito ruim de mira, hein, moleque Toma Ah, tô vendo aqui Tô vendo aqui, tô vendo aqui Que eu sou ruim de mira aqui, parceiro Ai, 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 ai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá virando tudo pedra Você perdeu? Ah, eu perdi Ah, 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 ah Pode, vou pegar já meu dinheiro já Liga, brigadão aqui Volta aqui, volta aqui Para, para, para com isso Para, para, para Perdão, perdão, perdão Calma, calma Meu Deus do céu O cara é estressado mesmo, velho Você é burro, hein, moleque Não, tá de boa, tá de boa Preocupa não, preocupa não Tá Pera aí Você tá passando muito rápido Por essas promes aí, hein Ah Volta isso aqui O que que é isso? O que que é isso aqui? O que que é isso? Uma bigorna Meu Deus do céu Eu tô pesado aqui agora Pelo amor de Deus Oh, moça, eu tô com fome Você não pode dar alguma coisa Para mim comer, não Aí, eu não sei Alguma coisinha É, digamos que Não Tá bom, tá bom Você não vai comer nada Perdão, perdão Por que você come essa batata aí, ó Tá maluco? Ele é meu melhor amigo Batatinho, parceirão Ele é meu brother Aqui do peito Aqui, a gente nasceu Aqui, ó Ele me pegou no colo, ele Tá Então Tá, eu Você falou que são Três provas Não, não, não Falta uma prova ainda Ah, certo E essa aqui É a mais difícil Essa aqui você vai ter que passar Utilizando esse óculos Só que esse daqui Não é um óculos comum Dá uma olhada aí Pra você ver Tá, ele tem O grau é alto dele Que isso? Que isso, velho? O cara tá de ponta cabeça Aqui as coisas Calma aí Nossa Véio, o que é isso? Tô parado? Ai, tô parado Vai matar eu Calma aí, moça Calma, filho Calma, pera Meu Deus do céu Você é muito Chata Ficar se movendo toda hora Tá bom, tá Onde que eu tenho que Você vai matar Tá, tô parado Tô parado Tô paradinho, paradinho Paradinho Só me segue Ó, e o que é Nesse brinquedo Que tá na sua mão? Como é que é Esse negócio aqui? Que você mostrou agora aí É um negócio muito bonitinho Não, não Tô vendo que é Que é poderoso mesmo Esse brinquedo aí Mas não, não Eu perguntei Desse tartaruga Que eu vi na sua mão Essa tartaruga aí É de brincada? Como é que é? Ela é de brincadeira Rela ali nela Ah, que legal O que é que ela faz? Ai Opa, desculpa Pela morde Não pode confiar em você Morde, né Nossa, mostra que mordida, hein Tá bom, tá Onde que eu tenho que ir exatamente? Me fala aí, moço Que eu quero saber Como é que faz O terceiro jogo agora aqui Opa, desculpa Isso aqui é para a próxima prova Me desculpa Eu acabei confundindo Calma, calma, calma Tá, tá Perdão, perdão, perdão Tô indo, tô indo Tô indo, moço Tô indo Calma aí, preocupa não Preocupa não aqui Gente, é super linduíno mesmo Pelo amor de Deus Esse cara aqui é muito Muito estressado Tá, então Vamos, vamos pra cá Aqui, ó Onde que... Ai, caraca Meu Deus do céu É aqui Que isso? É um parkour Que você vai ter que passar aí Com esse óculos Tá legal Tá bom Meu Deus do céu Calma aí, calma aí Ah, peraí, peraí Nossa, que dificuldade Mas tá É só passar por aqui Ai, calma, calma, calma O que você tá fazendo? Ah, eu tô na bolha aqui Tá bom É só passar por aqui, ó Não, não, não Não, não, não Tá bom Perdão, perdão, perdão Perdão, perdão Ô, moço Eu já não consigo enxergar direito Já e você vai lá e atira em mim Aqui é complicado Aqui a situação Tá Peço perdão Peço perdão aqui Vai, vamos lá Então Eu não posso ir na parte preta É isso? Não Você só pode utilizar os vidros Tá, mas Esses vidros o que que tem? É só passar por nesse vidro aqui? Só isso? Ai É É É É só passar É só passar O senhor pode me trazer de volta aí Porque eu não consigo chegar É muito longe aí já Caraca Meu Deus do céu É muito Ai, que isso? Cara, com esse óculos aqui É impossível eu passar pelos lugares Eu não consigo nem passar aqui Onde eu tô aqui Calma, calma aí Deixa eu chegar até aí Aí Obrigadão, brigadão Tá É, é Como é que faz aqui agora? É só Tá bom Tá, tá bom Tá bom Tá, é Me traz de volta aí, por favor Porque, meu Deus do céu Eu não vou passar isso aqui Eu tô vendo aqui Que vai ser difícil passar esse negócio aqui Pelo amor de Deus Ó Uma dica, hein Os vidros vai sumir, né Que eu vou ir quebrando, hein Que? Eu vou seguir passando Que? Eu vou ir quebrando É que a verba acabou E não quebra automática, né Ô, meu Deus do céu É Pai, meu Deus Calma, calma, calma Aí Beleza, beleza Beleza Calma, calma, calma Ah, não, velho Ô, eu não posso ir sem óculos, não, moço Pelo amor de Deus Você não pode dar essa brecha pra mim, não Pelo menos hoje, não Que isso? Vai, você vai poder fazer um pulo sem óculos Ah, um pulo Beleza, beleza Tá, tá Vamos lá Me puxa, me puxa de novo Me puxa de novo Calma, calma, calma Tá bom, tá bom Tá, eu já sei, já sei Vou pular Ó, os que eu sei já fazer Eu vou pular por aqui, ó Que são os mais de boa Ai, meu Deus do céu Cara, pior que eu tô Enquanto isso, pra ti Ó, moleque Eu quero muito que você seja meu filho Mas pra ti Tem que parar de errar, né Pelo amor de Deus, né Ó, você me dá um óculos que também é o contrário Aqui, você quer que eu faça o quê também? Aí não vale Ah, cumpri em mim As regras eu fui eu que vetei, né Tá, tá bom, tá bom Quem que vintou então? Tá, me puxa de novo Me traz ele de volta aí O Deus dos Jogos Round 6 Eu nunca ouvi falar desse negócio aí, né Minha vida? Tá bom, tá bom Vai Vamos lá aqui, ó Beleza Tá, agora eu vou tirar o óculos aqui Opa Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Ó Beleza Ó Ah não, cara Ah não, velho Ah não, ah não Não gostei não, não gostei não Eu tô achando que você não é digno, hein Eu não posso café com leite Eu não posso sem óculos aqui dessa vez, não Só dessa vez, pelo amor de Deus, moço É muito, muito difícil Só porque você realmente Tá se dedicando bastante aqui nos jogos Eu vou deixar você fazer três pulos Tá Ok, ok, tá Me leva aí de novo aí Porque é muito longe esse lugar aí Pelo amor de Deus Aí, brigadão, brigadão Tá, vai Três pulos Vamos lá, vamos lá, gente É, três pulos Tá, eu tô confiando aqui, ó Peraí, peraí Vamos lá, vamos lá Aqui, ó Calma Ó Ah não Ah não, velho Por que você não pula sem um óculos, né? Porque É porque você falou, pô Que eu pude só três, só Eu queria usar no final, entendeu? Pra ver se eu conseguia Mas tá Me leva aí de novo Deixa eu ver se eu consigo Agora Eu vou três sem óculos aqui Que se dane, vai Um, dois Vai Ah não Ah não, meu Deus do céu Você é muito ruim no parkour Ó, tá, mano Você tem que deixar o café com leite aqui Deixa eu ser o óculos, por favor, moço Por favor Tá bom É a única chance que eu vou te dar De ir sem óculos Vamos lá Opa Opa Consegui O que que é isso? O que que é isso aqui? Parabéns Você chegou ao final Você chegou Você conseguiu Tá Agora que eu cheguei ao final Eu Pera aí Aquele dinheiro tudo é meu? Não Ele ainda vai ser meu Mas você vai ser meu filho agora Bem Bem, Batatinho É só esperar o cara dormir A gente Já vai lá O que? O que? O que? O que? O que que você falou, Batatinho? Tá maluco? Faz isso com o cara aqui O Batatinho tá falando coisa aqui Ô, Batatinho Pelo amor de Deus, velho Não fala esse negócio não De pegar Ai, calma, calma É Sabe que o Batatinho é mortal, né? Você não tem nem como derrotar ele, né? Você sabe, né? O Batatinho, assim Eu preciso derrotar ele aqui Ele é o cara que é imortífero aqui Mas tá legal então, moço Então, agora que Literalmente Eu sou seu filho agora É isso? É Muito legal Caraca, a gente Foi Como é que é? Eu tenho que trabalhar com esse negócio aí também? Como é que é? Você Você Como é que é o negócio? Bom, digamos que até você Ser mais Oxi Você me deu uma roupa Que negócio que é esse aqui? Por que que eu uso essa roupa aqui? Digamos que você vai treinar Por esses jogos Todo santo dia Até você poder Cera E bom a mim Não Tá, tá, tá legal Tá legal Tá legal mesmo Vamos, é Tema a respeito, né? Tá, tá, tá legal Tá legal Pode deixar, pode deixar, moço Pode deixar aqui Gente, seguinte Conseguimos O que a gente queria Não sei se vai ser tão bom pra nós Assim quanto eu pensei que ia ser Eu pensei que ia ser Uma coisa muito boa Mas Sei lá, hein, gente Mas é isso, pessoal Se você gostou desse vídeo aqui Já sabe Deixa o seu Beijo Um like É muito importante Cara é maluco da cabeça Bora deixar o like É muito importante É isso Valeu Falou E nunca desista de suas batatas Ok? Tchau, tchau